Boa noite a todos, esta é a banda do Elvis Over, Sonny Agassi, de Blumenau Vamos iniciar a festa aqui com três músicas que a banda para aquecer Logo após, Elvis, Sonny Agassi, estará fazendo um show maravilhoso para vocês Um ótimo risoto e um bom show a todos, obrigado I'm sorry, so, we're sorry, so, right But if I didn't see That is o nosso fim Oh, 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 oh I started to cry Brings my dear Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL